Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou de pressa e levo meu amor nas mãos Para lidar, já não durmo, morro até só em pensar E se canto, só seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudade e de amor por você Ai, eu que vontade de gritar Seu nome bem alto e infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu cresço só, meu bem Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem E não conto pra ninguém E não conto pra ninguém